As produções mais geradas e as músicas que você curte, bota o nome do Caio e J Mau Mau Foi muito difícil terminar o relacionamento, mas senti um alívio, foi tempo perdido Tudo porque ele me traiu e eu fiquei sofrendo, não pensou nos riscos, me entristecendo Eu já o procurei por toda a cidade, e ele só de pilantragem Agindo como um covarde, que fase incapaz de falar a verdade Oi Trachi, eu não tô nem aí, se cê tá com saudade, aprontou comigo agora é muito tarde Cê foi um trouxa, e a gente sabe, engole o choro agora, cê nunca me amou de verdade Nem adianta insistir, pois é tarde Oi Trachi Eu já o procurei por toda a cidade E ele só de pilantragem Agindo como um covarde, que fase incapaz de falar a verdade Oi Trachi, eu não tô nem aí, se cê tá com saudade, aprontou comigo agora é muito tarde Cê foi um trouxa, e a gente sabe, engole o choro agora, cê nunca me amou de verdade Oi Trachi, eu não tô nem aí, se cê tá com saudade, aprontou comigo agora é muito tarde Cê foi um trouxa, cê foi um trouxa, a gente sabe, engole o choro agora, cê nunca me amou de verdade Nem adianta insistir, pois é tarde Oi Trachi DJ Mau Mau, o DJ te arrependa